E aí, gente? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês sinceramente estejam tudo muito bem. Bora passear? Vamos continuar nosso passeio? Bora, porque hoje em dia tá assim, esse céuzão azul, tá a coisa mais linda e faz gosto a gente mostrar esse céuzão azul, esse outono lindo. Esse vídeo tá sendo gravado em maio de 2022 e, nossa, prazerzão. Vamos lá, bora pro vídeo? Muita coisa pra mostrar pra vocês. Olha só, bora continuar esse passeio. Bora continuar esse passeio aqui, o outono, tá? Olha que lindo, tá aqui no chão. Com as flores amarelas, belíssimas. Mas olha que folhagem linda que tá aqui, esse cantinho. Olha o tamanho da folha, gente. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Olha que lindo. Dá essa viradinha pra vocês aqui, ó, que lindo. Nossa. Que charme, né? Tá cheio pelo chão, tá caindo muito essa época. E deixa um visual com a carinha bem diferente. Vamos passar aqui. Ó, pra vocês terem uma noção desse outono lindo. E vamos caminhar um pouquinho mais. Agora há pouco a gente olhou o termômetro e estava 9 graus, 8 graus, na verdade. Alguns termômetros puxando pra 7. Olha só que linda, tá? O salzão azul, as árvores de outono. A cidade tá despertando agora. Vamos passar pra cá. Olha. Olha. Muito gostoso esse horário, porque tá frio, mas esse solzinho dá um... É um solzinho frio também, né? Mas ele tá... Não sei se é psicológico, ele dá um conforto diferente do quanto tá nublado. Olha que lindo esse visual. O chocolate com a nalto. Tem um neblinozinho, não sei se vocês conseguem ver ali atrás. Bem um pouquinho, mas eu tô achando que isso ali deve ser neblino, não. Tô achando que aquilo ali deve ser uma... Alguma coisa do... De um apartamento, uma chaminézinha. Parece neblino, porque esse céuzão azul não tá com cara de neblino, não. Tô achando que aquilo ali é fake. Olha o céuzão. Bonito. Às vezes a imagem que a gente vê aqui... Às vezes não, sempre. Dificilmente até o celular consegue pegar assim na realidade, porque tem diferença da luz. Aí vai mudando. Olha que lindo esse vermelhinho. Ó, o tom. É diferente do que a gente vê. Tem que ter a iluminação certa pra conseguir... Que vocês consigam ver como a gente vê aqui. Sabe? Uma esquina aqui da Augusto Zat. Essa rua, sempre eu indico pra vocês que é a rua onde a gente consegue achar aquelas lojinhas que tem tipo um 9-9, sabe? Aquelas simplesinhas que você consegue comprar lembrancinhas. Não é um 9-9, né, gente? Acho que nem tem mais. Mas é aquela lojinha de utilidades que vocês conseguem talvez achar um preço bacana. Vocês conseguem achar aqui, ó. Nessa rua. Augusto Zat. Vem aí, ventinho. Quanto mais bate o vento assim na cara da gente, mais frio faz. Olha só esse aqui. Ai, vermelhão o casaco. E a jaquetinha jeans, que é padrão. Sempre tem. Um dia é mais quentinho. Dá pra vocês usarem a jaquetinha com uma blusinha térmica por baixo. Fica muito legal. Olha só o sol pros homens, ó. Sobretudo. E o turista vai se virando. Que quando você vê, nossa, já passou tão rápido. E daí a gente tenta se virar com o que tem. Ou o máximo. Olha só mais. Esse aqui montou a vitrine toda azulzinha. Que lindo. Pena que tá o solzão em cima. Não dá pra vocês verem. Mas ela sobretudo azul. Com calça preta. Ó. Sobretudo azul jeans. Com a calça preta. Tá vendo? Essas calças são térmicas, tá? Super térmica. Olha, eles estavam colocando aqui. Só entre 29 reais. Super térmica. É porque é a... Ou usa uma determinada tecnologia. Ou a espessura é diferente. Entendeu? Tem tecnologia. Como tem aqueles tecidos respiráveis. Quando vocês usam aquelas blusas de proteção V. Então tem tecnologia diferente. Que pode dar conforto diferente, tá gente? Por isso os preços costumam ser diferenciados. Você precisa saber pelo que você tá comprando. Pra ver porque que é mais caro, né? Olha como tá ali, ó. Com as arrozinhas. Como aqui tá meio sombreado. Não destaca tanto. Mas ali na frente vocês vão ver. Aqui até você já consegue ver um pouco. A diferença de cor com o sol em cima, ó. Como fica legal. Casa da velha bruxa. Nessa viradinha. Tá bem bonitinho. Vamos ver o termômetro aqui em frente à igreja. Pra gente saber como que estamos. Bora saber. Com o casaco certo. Não fica tão ruim. Eu estou usando o meu Puffer. Ó. Eu já falei pra vocês. É filho único. É compridinho. Ele é tipo, sobretudo. Ele é mais compridinho. Não fica na cintura. E me aquece super bem. Tô com blusa térmica. Só tô com blusa térmica e ele por cima. Só. Não tô nem usando nada por baixo da blusa térmica. Só blusa térmica, ele por cima. E um cachecolzinho. O cachecol também ajuda vocês, não só a proteger o pescoço, mas também ajuda vocês a proteger o peito, né? Você botar demais pra baixo. Vamos ver qual temperatura que tá aqui. Está a 5 da 9 graus ali no termômetro. Não dá pra chegar mais perto. Ficou sempre fazendo fotos. Mas tá 9 graus. Olha a igreja com o sazão azul. Que lindo. A boa briga pra conseguir fotos na frente da igreja. Ó, a Praça Amazônico Alegre com as árvores, tá tão lindas. Depois que eu terminar o vídeo, eu vou ver se eu consigo fazer até uns rios aqui pro Instagram. Quem não segue a gente, eu vou deixar aqui. A gente sempre tá postando imagens daqui. Flashes aqui da cidade. Ó. Que legal. Ainda mais essa viradinha. Cheio de gente fazendo fotos. Ai, gente, que legal, né? Ó. Ó, mais a viradinha. Gente, o vídeo hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Curtiu já, deixa o like. Se inscreve no nosso canal. Porque a gente tá aqui, ó. Mostrando esses céus ao azul. A cidade está cheia. Maio de 2022. Tenho certeza que vocês curtiram as imagens. Vai deixar um curtidinho também no vídeo. E se inscrever se gosta da gente. É, enfim. Faça o que vocês acharem melhor. Pra apoiar o nosso canal. Gente, um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.